Obrigado, senhora presidente. Cumprimento aqui todas as mulheres, todo o público presente, principalmente essas mulheres que representam, deputado Freitas, a comunidade ucraniana, o povo da Ucrânia que, nesse momento, deputado Emílio, sofre com uma guerra desproporcional. Esse cidadão aqui, Arthur Duval, que está aqui com essa cara de vítima, deputada Isa, não é vítima de absolutamente nada. Esse cidadão aqui, ele foi fazer campanha na Ucrânia, foi usar o povo ucraniano para fazer palanque político, para fazer a sua pré-campanha de governador. Não foi isso, Arthur? Outro que devia estar sentado ao seu lado aqui é o senhor Renan Santos, aquele que te ensinou como pegar mulher no mercado, em cidades pobres. Olha aqui, Arthur, olha no meu olho, covarde. Olha aqui no meu olho, Arthur. Olha aqui, está sorrindo por quê? Deputado, por favor, não covarde. Olha no meu olho. Deputado Gil. Porque são pobres, não é mesmo? Repete aí. Com todos aqui presentes, com essas mulheres ucranianas aqui presentes, repete aí, Arthur. Fáceis porque são pobres, não é mesmo? Seu playboy, que não conhece o que é ser pobre, não sabe o que é a pobreza, não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa vulnerável lá na Ucrânia, Arthur, ou aqui em São Paulo, como que é porta de balada. Você fez uma comparação de uma fila de refugiadas ucranianas sem maridos, sem filhos, como a fila de porta de balada em São Paulo é a sua cara, Arthur. Você não é só um anão físico, você é um anão moral. Um anão moral. Você não representa aqui absolutamente ninguém. Foi fazer o seu tour de blonde. Não foi? Se deu mal, né? Se deu mal. Fáceis porque são pobres. Por que você não fala publicamente aquilo que você tem no seu coração? Aquilo que você é? Como que é? Ah, eu quero ser deputado para pegar menininha. Você já falou isso para mim, seu moleque. Não é a primeira vez não, Isa. Deputadas aqui. Que ele faz isso. Não é a primeira vez. Ontem eu tive acesso a um grupo de WhatsApp. onde esse cidadão aqui manda fotos de mulheres que ele teve relação sexual e ele tira a foto e manda num grupo de WhatsApp. Pela ordem, senhor presidente. O vagabundo. Pela ordem, senhor presidente. O vagabundo. O vagabundo. O deputado. Senhor presidente, com todo o respeito, eu pediria ao nobre deputado de hoje, eu entendo o seu sentimento, eu entendo... Não é a primeira vez, deputado. Eu entendo perfeitamente. Mas eu pediria até para a gente caminhar de uma forma mais objetiva e, sinceramente, para não acirrar ainda mais os ânimos que já estão acirrados. Com todo o respeito que vossa excelência merece e sabe disso. Eu ratifico as palavras do deputado Barros, do deputado Gil, porque tem algumas palavras... Deputado, mas a indignação de alguém que sempre utilizou essa militância pelega aqui fora, que usou os milhões de seguidores, deputado Alessi, em suas redes sociais para intimidar esse parlamento, agora faz cara de coitado, faz cara de vítima, faz cara de menino que foi pego em flagrante num simples erro. Mentira! É um ator, é constrangedor ficar no mesmo espaço que esse cidadão aqui, que estou representando, inclusive, deputado Emílio, criminalmente, no Ministério Público. E o Ministério Público pediu para ele ser ouvido a conduta criminosa. Sabe o que o deputado Artur Duval, que aponta o dedo aqui nas nossas caras, deputado Enio, fez esse ano aqui na Assembleia? Não apresentou nenhum projeto de lei, deputado Barba, mas essa semana atribuiu 18 mil reais de gratificação especial desempenho para os seus assessores. Mas joga aqui na nossa cara que ele é o deputado mais probo. 5 mil reais para um, 5 mil reais para outro e 5 mil reais para outro. E depois, desculpem aqui os homens, as mulheres, pelo meu excesso, que se fingir daquilo que ele não é. Ele foi pego, deputado Abebel, em flagrante, porque realmente estava à vontade em um grupo de amigos, falando o que sempre falou, falando o que ele fala nos corredores aqui, falando o que ele fala dentro do gabinete. Isso é Artur Moledo Duval. Deputado Olim, parabéns pelo seu voto, Olim. Parabéns pelo seu voto. Ele já foi punido nesse conselho de ética. Deputado Elton Moura. Sabe por quê? Porque ele liberou o funcionário dele que ganhou 24 mil reais para impedar lá no Chile. Sabe o que ele fez? Conclusão, deputado. Para concluir, presidente, ele deixou assinar o livro ponto, fraudou o livro ponto e foi advertido por esse conselho de ética aqui. Então, o deputado Arthur, ele é uma fraude, moralmente falando, como ser humano e vai fazer campanha política. Para concluir, presidente, ele vai fazer da miséria humana, ele vai fazer de uma guerra onde ele diz que vai fazer caridade, vai procurar mulheres, vai fazer o tour de blonde com o seu amigo do Movimento Brasil Livre, que devia estar sentado com ele aqui olhando nos olhos dos parlamentares e desrespeita não só as mulheres ucranianas, mas todo o povo de São Paulo e todo o povo brasileiro. Então, tem que ser caçado, Arthur. Repete aí nesse microfone as suas palavras. Uma palavra agora ao deputado...